O que me traz cá, à praça no Funchal, é efetivamente esta festa que se vive do Rally Vinho Madeira. Os meus filhos adoram ver os carros de Rally, tudo o que tem a ver com carros de Rally. Portanto, eu, mãe, como mãe, tenho que os trazer cá para eles verem e viverem realmente o que de bom se faz nesta ilha. Eu vim cá para poder ver os carros, porque gosto muito do Rally. Então vim cá ver para depois amanhã ir para as rampas. Gosto do Rally, que é uma festa muito bonita e que deve ser continuada a fazer sempre. O som dos carros, o barulho, a vibração, é muito bom. Tem algum piloto que esteja a preferir? Ele não. Se entrar o marco dos outros, mas já que é um piloto aqui da região e que a gosto, gostava que fosse lá ganhar. Todos os pilotos são fantásticos. Temos uma panóplia de grandes pilotos, cada um com a sua qualidade. Na sexta, o Alexandre Camões vai ganhar este ano, porque vêm corros de outros sítios que conseguem ir mais rápido. Mas os pilotos são diferentes. Então, vamos lá.